Sem sustos e com boa atuação coletiva, o Basquete de São Paulo derrotou o Pinheiros por 89 a 50. Os destaques da partida foram o Lucas com 24 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, Benete com 15 pontos, 3 rebotes e 1 assistência e Miller com 11 pontos e 6 rebotes. Agora o próximo jogo e o último do Basquete de São Paulo nessa primeira fase do Paulistão será contra o Franca no dia 12, na terça-feira, às 21, no Pedrocão. Mesmo com as contratações de Lucas Moura e Ramos Rodrigues para reforçar o elenco de São Paulo, o Elito Rato segue sendo peça-chave do time e pode ser mais importante ainda na busca pelo título da Copa do Brasil. Isso porque o jogador contratado em dezembro do ano passado por 5 milhões, um dos principais criadores de jogadas do São Paulo na temporada, ao todo de 8 assistências no ano, foi pelos pés do jogador que o São Paulo abriu o placar na virada diante do São Lourenço na Sul-Americana em cruzamento para o gol de Caleri. Esse destaque como articulador do ataque não vem de hoje. No Paulistão, por exemplo, o Rato foi o segundo jogador que mais criou grandes chances com 5, de acordo com a plataforma Sofa Scory. O São Paulo foi comandado por Jair Ossene na competição e acabou eliminado de maneira precoce nas quartas de final diante do Água Santa. Na artilharia de São Paulo, no ano, o camisa 27 tem 5 gols anotados e está empatado com David, ficando atrás somente de Galopo, Luciano e Caleri. Um desses 5 gols, talvez o mais importante, foi o segundo da vitória por 2x0 diante do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O bom rendimento do jogador faz com que ele se tornasse figura carimbada na escalação do time. Com 48 atuações, Rato foi o jogador de linha que mais entrou em campo pelo São Paulo na temporada, atrás apenas do goleiro Rafael, que fez 49 jogos. A presença de Rato entre os titulares do São Paulo na final da Copa do Brasil é uma dúvida, mas seu jogador deseja convencer o técnico do Erival de que deve iniciar a partida. Os números podem ser um bom argumento. O ex-técnico da base do São Paulo, Alex, fez uma revelação sobre uma das grandes promessas do São Paulo. Segundo Alex, na época na qual ainda comandava o sub-20 do São Paulo, Pablo Maia chegou a ser listado como o primeiro na lista de dispensas de Cotia, hoje uma das principais peças do elenco profissional. O primeiro da lista de dispensas era o Pablo Maia. Não sei quem fez o relatório, disse Alex. O ex-técnico do São Paulo ainda revelou que, mesmo não sabendo quem foi o autor dessa lista, sempre se admirou com a postura do capitão que o volante tinha na base. De acordo com Alex, aconteceu uma espécie de eleição para saber quem seria o capitão da equipe. De 38 votos, Pablo Maia recebeu 35. Do Pablo, eu tenho uma história muito boa. Nós fomos fazer uma eleição de quem é seu o capitão da equipe. De 38 votos, ele teve 35. Aí eu falei, pô, como é que pode ter 35 votos? Aí eu pedi para escalar de 1 a 11. Quando tinha para escalar, ele não entrava muito. Mas, para ser capitão, era ele ou o Luizão. Eu falava, pô, os caras, desconfia dele. Sei lá, tecnicamente jogando. Aí a gente vendo, treinando, trabalhar. O moleque fez um ano maravilhoso. E agora está colhendo o que plantou a vida toda. Porque trabalhou demais. Finalizou, Alex. O moleque fez um ano maravilhoso. O moleque fez um ano maravilhoso. O moleque fez um ano maravilhoso. Obrigado.